Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 8 de outubro. Uma análise da representatividade na nova composição da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Pela primeira vez, Parlamento da Capital teve duas travestis eleitas. A crise envolvendo a gestão dos cânions de Cambará do Sul, um dos principais destinos turísticos do Estado. E a campanha de arrecadação de livros para as bibliotecas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre passa de 36 para 35 parlamentares a partir do ano que vem. Uma adequação prevista na legislação eleitoral brasileira por causa da queda no número de habitantes da capital. Um legislativo menor em quantidade, mas que ganhou em pluralidade. E para analisar a composição da Câmara Municipal da Capital do ponto de vista da diversidade, a gente vai conversar com a historiadora e professora da URGS, Fernanda Oliveira. Seja muito bem-vinda ao Redação TVE, professora. Gostaria de começar com uma análise, então, de como é que ficou a composição da Câmara Municipal em termos de diversidade. Boa noite. Boa noite. Bom, é muito importante a gente falar sobre esse tema da diversidade. Ao mesmo tempo em que a gente perdeu algumas cadeiras em termos de representatividade negra, considerando que na última eleição a gente elegeu cinco representantes e nessa nós elegemos duas pessoas vinculadas a esse projeto político emancipatório da população negra. Ao mesmo passo, então, nós tivemos a eleição de duas mulheres trans para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O que também traz um dado muito importante para a gente refletir sobre pluralidade, mas também sobre os anseios da população porto-alegrense e o entendimento de que esses projetos políticos, que em grande medida são lidos como projetos vinculados a uma minoria em termos representativos de poder, ele é também um projeto vinculado a muitas pessoas. Então, praticamente uma maioria a gente poderia falar nesses termos, sobretudo considerando uma votação expressiva dessas representantes, todas mulheres, duas mulheres negras, duas mulheres trans, brancas. É muito importante a gente refletir sobre como a população porto-alegrense, o eleitorado porto-alegrense, está entendendo que esses projetos encabeçados por essas representantes não são projetos meramente identitários, mas são projetos que incidem numa melhor convivência na cidade, numa melhor distribuição de recursos e em possibilidades efetivas de discutir e efetivar uma cidadania na cidade de Porto Alegre. Pois é, é importante a gente destacar de que maneira essa pluralidade se reflete nas políticas públicas, por que é fundamental que as diferentes nuances da sociedade estejam representadas e também destacar que, apesar dessa queda de 5 para 2 na bancada negra, as votações foram bastante expressivas dessas duas representantes negras eleitas. Tem sombra de dúvidas. A gente teve a segunda vereadora mais votada de Porto Alegre, que é a Karen Santos, e a quinta vereadora mais votada de Porto Alegre, que é a Grazi Oliveira. Essas duas votações expressivas, elas dão conta de pensar como que o eleitorado porto-alegrense vem encarando o dado da diversidade e vem encarando, sobretudo, como que a população negra precisa se fazer representar. E aí entra um dado fundamental que tu trouxe, que é justamente pensar como isso impacta na formulação de políticas públicas, que, como eu falava anteriormente, não se tratam de pautas meramente identitárias, mas de pensar como que a cidade de Porto Alegre pode ser mais viável, ela pode ser uma cidade habitável para uma diversidade maior de pessoas. Porque, ainda que essas mulheres representem, se a gente falar dessas duas agora, a Grazi e a Karen, elas representem a comunidade negra, é sabido que a representação também que vai para a Câmara, a ideia, o ideal maior, o ideal republicano e democrático, preza que elas sejam representantes de toda a comunidade porto-alegrense. Então, é pensar políticas públicas das mais diversas, desde pensar, por exemplo, linhas de ônibus, acesso a postos de saúde, acesso à educação, às escolas, merenda escolar, enfim, uma série de elementos que são fundamentais. Então, é desde esse lugar que a gente pensa sobre pluralidade, que é uma possibilidade mais ampla e efetiva de alcançar diferentes públicos da cidade de Porto Alegre e se fazer representar, ou seja, não mais uma representação apenas de um determinado público, sobretudo um público branco, elitista, conservador, em grande medida, mas um público que habita as diferentes regiões da cidade, sobretudo se a gente pensar a maior parte da cidade de Porto Alegre, ela é composta de bairros periféricos ou classe média baixa. Então, essas mulheres, com votação expressiva, inclusive em regiões com esse perfil, mas também furando um pouco a bolha dessas margens e pensando em regiões que têm uma população universitária mais ampla, enfim, como, por exemplo, da da Cidade Baixa, do Centro Histórico, onde elas também tiveram votações expressivas, isso dá conta de pensar uma série de elementos que podem, certamente, melhorar as políticas públicas na cidade de Porto Alegre. Sim. Professora Fernanda Oliveira, eu te convido agora, então, para acompanhar uma matéria que a gente fez justamente falando, então, dessa nova composição da Câmara da Capital, marcada pela diversidade, e que vai ter, pela primeira vez, duas vereadoras travestis. Dos 35 vereadores eleitos na capital, a grande novidade na Câmara Municipal é a eleição, pela primeira vez, de duas candidatas travestis, Natasha do PT e Atena do PSOL. As duas, juntamente com Giovanni Coulal e Coletivo, o único vereador assumidamente gay, vão inaugurar a bancada LGBTQIA+. Aos 36 anos, Natasha é natural da cidade de dois irmãos e cursa gestão pública. Ela foi eleita com pouco mais de 4.700 votos. Eu acho que a comunidade trans e travesti no país tem se auto-organizado, muito por conta das eleições de 2018, onde a gente teve essa onda do ódio, as fake news, com as pessoas trans e travestis, esses vários espantários que eles criam sobre nós, sobre como se a gente fosse invadir banheiro, se a gente tivesse toda uma agenda ante a população no geral. E eu acho que a Câmara de Vereadores, ela ganha, e a cidade ganha muito, com pessoas que sabem que o Estado não é feito para nós. A gente tem uma ausência, a gente é mandada embora de casa, a gente precisa de casa de acolhimento, a gente sabe que o posto de saúde para nós também não funciona, a gente sabe que a nossa educação pública é bem complexa para lidar com os nossos corpos. Então, eu acho que a presidência do momento que a gente está, enquanto duas mulheres trans, aliás, a gente nunca tinha elegido nenhuma, eu já fui suplente, então, sim, a gente nunca conseguiu chegar lá. E daqui a pouco a gente elege duas pessoas trans do mesmo campo político, acho que isso é fundamental e isso enriquece essa relação democrática de Porto Alegre. Além da causa LGBTQIA+, Natasha diz que tem um olhar voltado para a cidade como um todo. As pessoas estão vivendo uma cidade que tem bairros que tem o IDH da Noruega e outros que tem o IDH do Haiti, então, assim, e pessoas LGBTs estão lá também, né? Então, mãe solo, cadê as creches noturnas, cadê a vaga das creches que a gente tanto fala? Mas acho que pensar uma cidade boa para as pessoas LGBTs é pensar uma cidade boa para todo mundo, Os trabalhadores que estão assolados com esse regime de trabalho grande precisam entender que daqui a pouco nós somos as pessoas que menos temos o Estado a nosso favor. Então, agora a gente entra definitivamente para fazer essa discussão real de Estado e melhorar a vida do povo como um todo, né? Natasha fala dos desafios de legislar em meio a uma maioria conservadora dentro da Câmara. Eu acho que o nosso grande desafio é nivelar a discussão por cima, né? Porque hoje o que a gente vê na Câmara de Vereadores é um tipo de horrores, é uma bateção de boca, as pessoas apontando o dedo, falando de casos, escândalos possíveis que nem foram julgados ainda. E essa polarização entre Lula e Bolsonaro, por exemplo, ela segue muito viva. Mas eu acho que a gente precisa explorar que a polarização faz parte da política, na verdade, né? Mas a gente precisa debater a cidade, porque eu acho que você vê hoje, né? Você é agora vereador eleito, a ficha vai assim caindo aos poucos, a gente agora tendo voto a chance de mudar a vida real das pessoas, né? Por outro lado, o número de candidatos negros eleitos diminuiu nestas eleições. Em 2020, a bancada negra ocupou cinco cadeiras. Neste ano, duas vereadoras foram eleitas, Karen Santos e Graziella Oliveira, ambas do PSOL. Apesar da redução, elas tiveram uma votação expressiva, ficando entre os cinco mais votados. Com mais de 14.300 votos, Graziella, professora, militante do movimento negro há 20 anos, considera a vitória como reflexo das mudanças que a sociedade quer. A população vem reconhecendo a importância da presença negra no espaço de poder para decidir sobre políticas públicas. Essa votação, ela representa a luta e a movimentação de uma sociedade que quer a mudança, de uma sociedade que quer a diversidade, de uma sociedade que quer ver nós ajudando a construir um país mais justo, mais humano. Sobre a redução de vereadores negros, Grazie faz uma análise crítica aos partidos políticos. Infelizmente, nós precisamos pensar e repensar as estruturas dos nossos partidos. E aí eu falo de todos como um projeto de sociedade. O que nós queremos para a nossa sociedade? Nós sabemos muito bem que muitos candidatos e candidatos negros e negras não foram prioridades dos seus partidos. Isso não ajudou, não contribuiu para que outras pessoas pudessem chegar onde eu e Cari chegamos. Nós precisamos pensar nessa conjuntura de Estado, nessa conjuntura de país, em que muitas vezes nós não somos pensados em várias situações. Acontece dentro dos nossos partidos também. Apesar dos desafios, a vereadora garante que a bancada negra não está sozinha. Eu quero fazer um destaque que nós não vamos estar só, viu? Está entrando duas mulheres trans aí, potentes, para somar junto conosco. Está aí então, bancada negra, bancada trans também, a grande novidade desse pleito. Fechando esse capítulo que a gente já conversava desde o início da entrevista, né? A professora Fernanda Oliveira, a gente retoma agora o contato contigo. Gostaria de ampliar falando sobre a bancada feminina de maneira geral, porque o predomínio na Câmara de Vereadores de Porto Alegre ainda é de homens brancos, na sua maioria. Como a representação feminina foi evoluindo ao longo do tempo e se consolidando, mesmo que lentamente? Bom, é nesses passos pequenos, né? A gente vai observando isso, infelizmente, não é uma realidade só de Porto Alegre, é uma realidade transnacional, na verdade. As mulheres têm um menor acesso às câmaras de uma forma bastante geral. de qualquer forma, é preciso reconhecer uma evolução e aqui eu falo de uma evolução sobretudo pensando mulheres comprometidas com a realidade de outras mulheres e de outros homens na sociedade. Ou seja, mulheres que estão comprometidas com projetos de sociedade que seja verdadeiramente plural, que possa alcançar pessoas de diferentes regiões da cidade de Porto Alegre. E isso a gente vem observando num contínuo. Essa é uma evolução que eu gostaria de destacar. Se a gente teve na eleição passada para a composição da Câmara Municipal uma bancada negra, por exemplo, onde a gente tinha, inclusive, mais mulheres e agora a gente tem uma diminuição, no entanto, a gente tem uma manutenção de mulheres e um agregado de figuras novas aí, né? Que vão trazer essa composição voltada para pensar uma realidade das periferias de Porto Alegre, para pensar uma realidade dos bairros de classe média baixa de Porto Alegre. E esse é um elemento que é fundamental porque está relacionado com pensar a experiência feminina, evidentemente, mas é pensar mais amplo, é pensar as próprias novas reconfigurações, enfim, de família, pensar as necessidades que são restritas aí por vezes a espaços em que tem um protagonismo feminino. E esse é um elemento muito importante de ser considerado mais uma vez nas políticas públicas. então a gente tem observado um andamento, uma melhoria nas políticas públicas, apesar de a gente identificar que tem muitas outras coisas que precisam melhorar, mas a gente vem observando a diferença que faz um olhar voltado para a experiência das mulheres, para a experiência das mães, para a experiência de tutoras de uma forma geral. Então esse é um elemento que me parece bastante importante de ser destacado, esse avanço aí, esse crescimento que a gente vem conseguindo manter, apesar de ser um crescimento pequeno, mas a gente tem que conseguir manter, a gente não está perdendo nesse campo, então isso é um dado muito importante de ser salientado. Isso mesmo, manutenção de 11, 11 mulheres, o mesmo número da última legislatura, 11 representantes entre os 35 eleitos este ano, então, para a próxima legislatura da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Agradecemos muito a professora Fernanda Oliveira, professora da URGS e historiadora, por nos ajudar a avaliar essa nova composição, então, dos vereadores parlamentares da capital. muito obrigada e boa noite. Boa noite, muito obrigada. E vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo e uma conversa com o prefeito de Cambará do Sul para entender a crise que envolve o pedido de fechamento dos cânions, uma das principais atrações turísticas do estado. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 20 graus. Estamos de volta para saber do tempo. Amanhã, a previsão indica que a instabilidade vai ficar mais concentrada na metade norte do estado. Veja no mapa. Nesta quarta-feira, o tempo segue instável, principalmente no centro, nas missões e também na região norte, onde tem alerta para chuva volumosa. São esperados até 100 milímetros e os ventos podem chegar a 80 quilômetros por hora. Na serra, predomínio de tempo encoberto e nas demais áreas, céu parcialmente nublado. As temperaturas se mantêm estáveis. Mínima de 17 com máxima de 22 graus em Porto Alegre. Variação entre 16 e 18 em Passo Fundo. E os termômetros sobem dos 14 para os 19 graus em Nova Petrópolis. A campanha Juntos pela Leitura do RS arrecadou mais de 70 mil livros para as bibliotecas atingidas pelas enchentes. A expectativa é que todas as obras sejam distribuídas até o fim do ano. 100 mil livros perdidos. Essa é a estimativa do dano causado às bibliotecas gaúchas. Doze municípios já receberam exemplares arrecadados na campanha. Nós temos ainda vários municípios que ainda não receberam. Alguns municípios ainda não receberam livros porque também não estavam com os espaços já devidamente aptos para receber. Nós estamos esperando e estamos no compasso. Consegue liberar e encaminha para o município. É uma logística bastante grande porque precisa de veículo, de caminhão para poder levar a livro. É um objeto que no conjunto se torna bastante pesado. Então tem um trabalho bem grande. Mas é feito com mãos muito atentas, com olhares muito atentos dos bibliotecários. As doações vieram de todo o país e estão armazenadas no espaço cedido pelo Instituto Cervantes. São obras de gêneros variados que passam por uma triagem para terem o destino mais adequado. Digamos, literatura infantil, infanto-juvenil e separar para determinada cidade, biblioteca de cada cidade. Há outras que perderam o acervo completamente. Então o trabalho foi fazer uma seleção tentando de alguma maneira compor um pouco literatura estrangeira, literatura nacional, romance, história em quadrinho, ficção, enfim. Ou seja, tudo que foi doado tentando compor um acervo diverso e que atenda as demandas dos leitores nesses municípios em que as bibliotecas foram atingidas. Uma das beneficiadas foi a biblioteca Josué Guimarães que já tinha perdido 600 itens na enchente de setembro do ano passado e voltou a ser afetada em maio com a água atingindo cerca de 3 metros no subsolo. A gente perdeu o restante que a gente tinha do acervo de DVD então a gente está recompondo o nosso acervo de DVDs porque sim as pessoas vêm retirar DVDs e as pessoas não, ninguém retira sim, as pessoas retiram DVDs e alguns livros dos açorianos de literatura quando as pessoas se inscrevem elas têm que doar alguns exemplares os que não são classificados para as fases finais esses excedentes a gente passa por outras bibliotecas então esses livros em torno de uns 300 volumes também a gente perdeu tudo na enchente de maio desse ano. Os 2.600 livros doados já chegaram e serão divididos com a outra unidade da biblioteca no bairro Restinga E a gente está então agora no processo que é de abrir as caixas a gente tem que pesquisar ver se a gente tem aquele item se a gente tem se a gente vai colocar no acervo se faz parte do perfil dos nossos usuários e alguns vieram mais de um exemplar então o que a gente vai fazer com o que não for entrar no nosso acervo que for o excedente fazer o que a gente faria com aqueles livros dos açorianos passar para outras bibliotecas então isso é uma coisa que a gente já comumente faz mas o importante é que essa informação esse material vai circular vai estar em alguma outra biblioteca disponível para o público gaúcho que pode ser que vá para o interior também É uma iniciativa importante para recuperar o acervo das bibliotecas e o assunto agora é turismo a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial negou o pedido de fechamento dos cânions de Cambará do Sul feito pela concessionária que administra os parques nacionais de aparados da Serra e da Serra Geral a empresa Urbia queria suspender a visitação temporariamente alegando prejuízos financeiros também pede a suspensão de investimentos e encargos para entender melhor o que está acontecendo a gente vai conversar ao vivo com o prefeito de Cambará Ivan do Amaral Borges seja muito bem-vindo ao Redação TVE temos o contato já com Ivan alô Ivan na escuta sim temos aí a imagem agora por que a concessionária entrou então com esse pedido de suspensão das visitações e qual é a posição da prefeitura boa noite boa noite tudo bem na realidade eles entraram na Câmara Arbitral solicitando o fechamento dos dois parques nacionais Parque Nacional da Praça da Serra e da Serra Geral o que nós não podemos concordar de forma nenhuma então entramos lá também com um ofício da prefeitura repudiando esse ato até para que pudéssemos sensibilizar esse julgamento e graças a Deus tivemos o indiferimento desse pedido junto à Câmara Arbitral que não pode de forma nenhuma fechar os parques nacionais aqui para a nossa cidade Pois é o turismo é uma das principais fontes de renda da cidade qual seria o impacto econômico caso eles fechassem temporariamente os parques? Se realmente isso viesse a acontecer eu te diria o seguinte é como tu sepultar o turismo vamos dizer assim é a maior fonte de renda os dois parques nacionais e isso é um cartão postal conhecido no mundo inteiro as nossas duas maiores referências em pontos turísticos do nosso município é o Parque Nacional da Praça da Serra e da Serra Geral então se viesse a fechar isso o impacto é extremamente grande e prejudicial a economia do nosso município que já não vem bem em razão de tudo que aconteceu aqui no Estado do Rio Grande do Sul Bom, para trazer um pouquinho da posição da concessionária eles dizem que já investiram mais de 37 milhões nas áreas de visitação e 20 milhões a título de outorga e que ainda o valor do ticket médio é inferior ao previsto em contrato essa concessão de 30 anos foi confirmada lá no final de 2021 vai até 2051 portanto e o valor do ingresso hoje está em 102 reais de lá para cá desde o início da cobrança de ingresso até hoje a visitação despencou nos cânions correto? Qual a avaliação que a Prefeitura faz e como isso pode ser contornado? Você tem mesmo uma relação direta com o início dessa cobrança? Na realidade é assim com certeza esse ingresso no valor que está hoje aqui embora eles discordem disso eu vejo que é o maior impedimento do fluxo turístico porque antes você tinha uma visitação gratuita nós tínhamos um perfil turístico e as pousadas os bares e restaurantes viviam desse fluxo turístico e a partir que começou a cobrar o perfil turístico mudou evidentemente que diminuiu em 30% a visitação e aumentaram a oferta de bares e restaurantes em 70% por quê? Porque lá quando fizeram essa concessão disseram que haveria um milhão de visitantes nessa cidade e esse milhão de visitantes na verdade não é uma realidade o próprio contrato diz que são 450 mil visitantes ano a expectativa nos 30 anos então é muito diferente do que pregaram no início dessa concessão e esse ingresso a 102 reais sem que tenha nenhum atrativo lá dentro é inviável para o município e para os turistas que vêm à nossa cidade e eles alegam que a questão é fundiária dos parques o plano de manejo as estradas mas que não é uma realidade se nós pararmos para pensar eles entraram no negócio sabendo que tinha problema fundiário que tinha estradas na época que precisava de pavimentação que uma delas por sinal é municipal que é o acesso ao Quênia do Fortaleza está praticamente total pavimentado nós já fizemos 94% dessa pavimentação então também não é esse o problema e a questão do plano de manejo você ingressar num negócio pode concluir você ingressar num negócio de mais de 250 milhões de reais e você não saber que tinha todos esses requisitos no início desse negócio olha alguém falhou nisso porque se você entrou agora nós temos que viabilizar isso para funcionar agora não pode funcionar só por um lado e a população ficar refém disso os empreendedores locais que são pequenos empreendedores que estão hoje quebrando em razão de que o fluxo de turismo diminui muito e não resta dúvida ao meu ver é o ingresso Pois é moradores e empresários têm protestado pedindo redução do valor desse ingresso no entanto o ICMBio que administra que faz a mediação com a empresa responsável concessionária concordou com alguns investimentos sendo adiados porque a empresa alegam desequilíbrio contratual condições precárias de acesso também falta de regularização fundiária em parte dessas áreas de visitação o que inviabilizaria a implantação dos atrativos turísticos como que isso vai ser resolvido quais são os próximos passos da negociação para a gente encerrar tu sabe assim eu propus na época em uma audiência pública nós fazermos uma reunião em Brasília o que foi realizado ICMBio a Urbia e nós prefeitura mediadores que na verdade esse contrato é federal claro que isso aí nós estamos falando de uma concessão de um contrato com um órgão público que tem todos os requisitos legais e nós temos que ver tudo no âmbito jurídico o que pode e o que não pode agora na realidade o governo federal vai ter que rever isso porque é impossível de permanecer de pé esse contrato nos moldes que está acho que essa concessão foi feita assim de uma forma muito rápida sem pensar e talvez todos os pontos positivos e negativos que haveriam e não é só simplesmente chegar aqui e isso aqui ia virar o Hollywood vai ter um milhão de visitantes isso não aconteceu a gente sabe que isso é ao longo dos anos e agora o problema está aí eu acho que cabe ao poder concedente e a concessionária sentar equilibrar esse contrato para que fique bom para cada um deles e também para a nossa comunidade porque os territórios dos dois parques nacionais estão dentro de Cambará e isso precisa ser alinhado com todo mundo porque se todo mundo ganhar vai ser bom se não isso é prejudicial para a nossa comunidade a gente espera que se chegue esse acordo mesmo porque é claro o Rio Grande do Sul como um todo sai ganhando com o turismo fortalecido e movimentando toda a economia do Estado então muito obrigada pelas suas informações hoje conversamos com o prefeito de Cambará do Sul Ivan do Amaral Borges e boa sorte aí nas negociações boa noite boa noite muito obrigado e encerramos hoje com Leonardo Fernandes o pianista prodígio de apenas 11 anos que se apresenta amanhã no projeto Évora no foie do Teatro São Pedro na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil nós voltamos amanhã às 6h30 muito obrigada pela companhia boa noite até lá tchau 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 Amém. Amém.